na escola de Maria, oremos juntos Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe da Divina Graça Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho Mãe do Criador, Mãe do Salvador Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável Virgem Louvável, Virgem Poderosa Virgem da Sabedoria, Causa da Nossa Alegria Vaso Espiritual, Vaso Honorífico Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística Torre de Davi, Torre de Marfim Casa de Ouro, Arca da Aliança Porta do Céu, Estrela da Manhã Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores Rainha das Virgens, Mãe de Todos os Santos Rainha concebida sem pecado original Rainha Assunta ao Céu Rainha do Santo Rosário Rainha da Família, Rainha da Paz Rogai por nós A anunciação nos coloca de frente com a Menina Maria Que transcende o medo e as verdades de sua época Respondendo sim ao anjo Gabriel Acolhe a verdade em seu ventre e em seu coração Com confiança, coragem e serenidade Que, embalados por este sim, vivamos intensamente cada instante da celebração de hoje De pé, acolhemos a procissão de entrada e o presidente da celebração, Monsenhor Adhemar Dantas, cantando Quando chego em Salvador o caminho das dunas Abre seu branco milagre de sol aos meus pés Itapuã me abençoa em minhas pés Emärkeos de bares Contenta aos meus pés Colas e verada de sonhos que sempre sonhei Quando meus olhos despertam daquele milagre Cheios de brisa, de sol, de sal e de azul E os meus pés se encaminham a entrar na cidade Abre-me a porta, Senhora, Senhora da Luz Nossa Senhora da Luz resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho, o Reizinho, o Salvador Nossa Senhora da Luz ilumina meu caminho Esclarece meu destino, acalenta meu amor As luzes de Salvador são assim tão bonitas Que a gente nem sabe qual a cor vai escolher E o povo que canta e dança tão hospitaleiro Mostra que é bom trabalhar apenas pra viver Quando o tormento da noite e a angústia das horas Quero apagar a esperança do meu coração Vem se me volto no instante pra Nossa Senhora Peço a benção da vida, a benção da luz Nossa Senhora da Luz resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho, o Reizinho, o Salvador Nossa Senhora da Luz ilumina meu caminho Esclarece meu destino, acalenta meu amor Nossa Senhora da Luz Nossa Senhora da Luz ilumina a pituba No seu altar abençoa a terra e o mar Ela que é mãe reconhece das vidas agruras Sabe as andanças do tempo e o rio de esperar Quando o povo e nossos passos tropeçam errantes E se aconchegam nos braços da paz maternal Ela abençoa e esquece e perdoa no instante Mostra um sorriso que brilha nas ondas do mar Nossa Senhora da Luz resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho, o Reizinho, o Salvador Nossa Senhora da Luz Nossa Senhora da Luz ilumina meu caminho Esclarece meu destino, acalenta meu amor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria E que a graça e a paz de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco Ao dar entrada neste templo E alcançar aqui o presbitério Ao lado de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento Me deu vontade de dizer, Frei Rogério Vamos fazer aqui tendas Mas como são muitas que precisariam ser feitas Deixemos só a tenda de Nossa Senhora Porque é ela que hoje merece O nosso louvor e a nossa alegria Para dizer que eu estou feliz de estar aqui De presidir este momento de oração Com esta comunidade ao lado dos irmãos Que aqui celebramos juntos Façam tudo o que Ele disser Pediu Nossa Senhora E Jesus disse Que nós devíamos celebrar a convivência com Ele E disse para nós Venham ver Venham estar comigo E nem sempre nós Nos dispomos a estar com Ele Buscamos tantas outras coisas Tantos outros destinos É por isso que agora nós vamos pedir perdão Dos nossos pecados Cantando Senhor, piedade Piedade tem Senhor, errei Mas eu te quero tanto bem Cristo, piedade Cristo, piedade Piedade tem Cristo, sou fraco Mas a fé me leva além Senhor, piedade Senhor, errei Senhor, errei Mas eu te quero tanto bem Deus que é misericordioso e bom e é Pai Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados e nos conduza A vida eterna Amém Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória a Deus Pai Criador da natureza Da beleza do universo Da terra Da humanidade Glória, 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 glória Glória, 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 glória Tempo, caminho, vida e verdade Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória ao Espírito Santo Que traz a luz, luz de vida e de paz Certeza de felicidade Glória, glória a Deus e paz pra todos nós Glória, glória a Deus e paz pra todos nós Glória, glória a Deus e paz pra todos nós Glória Glória, glória a Deus e paz pra todos nós Glória, glória a Deus e paz pra todos nós Acás, dizendo Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça haver um sinal Que provenha da profundeza da terra Que venha das alturas do céu Mas Acás respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouvi então, vós, casa de Davi Será que achas pouco incomodar os homens E passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal Eis que uma virgem conceberá e dará luz um filho E lhe porá o nome de Emmanuel Porque Deus está conosco Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que venho fazer com prazer Vossa vontade, Senhor Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, os meus ouvidos Não pedistes nem ofertas e nem vítimas Mas holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Eis que venho fazer com prazer Vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer Vossa vontade, Senhor Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração, Senhor Guardo em meu coração, vossa lei Eis que venho fazer com prazer Vossa vontade, vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer Vossa vontade, Senhor Boas novas novas de vossa justiça Anunciei, Senhor Anunciei numa grande assembleia Vós sabeis, vós sabeis Vossa vontade, vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer Eis que venho fazer com prazer Na presença, vossa vontade, vossa vontade, vossa vontade, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Que nossas palavras sejam de louvor E que sejam plenas de graça e amor E quando saiem de nós, glorifiquem seu nome, Senhor A todo momento um dia, aleluia, aleluia, alegria Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Vai a nós, Senhor Queridos irmãos e queridas irmãs Com a permissão do Frei Rogério Do Frei Elísio Do Frei Alonso Da comunidade Da Nossa Senhora da Luz Eu quero Ter alguns minutos Com vocês Posso? Posso, né? Como eu dizia É bom estar aqui Fico feliz de poder aqui estar Nesta noite Da festa de Nossa Mãe querida Quem permanece com a Mãe Permanece na família Quem permanece com Nossa Senhora Permanece na igreja Porque a igreja é a família de Deus Nossa religião cristã Tem duas Entre outras características Que eu queria hoje sublinhar É uma religião histórica E revelada Histórica porque aconteceu no tempo Um tempo antes e um tempo agora Histórica porque o Filho de Deus Se encarnou Assumiu as circunstâncias do tempo Se temporalizou Num determinado momento Histórica porque vai Dando um sentido novo Aos acontecimentos do mundo Se se deixarem iluminar Pela luz Que é o Cristo de Deus E é uma religião revelada Porque Deus fala para nós Deus é palavra Desde o início da Bíblia No primeiro livro do Gênesis É a palavra que age Para fazer acontecer O que nós sabemos todos que aconteceu Inclusive para que nós acontecêssemos Uma palavra foi dita E é história É revelada Porque essa palavra Antes dita Depois se Concretiza Se humaniza Se encarna Se faz Visível Palpável Concreta No mundo Na pessoa de Jesus A igreja Acredita Nós acreditamos Que houve um antes E um depois Porque assim Nos foi revelado E assim Nós constatamos O Antigo Testamento Foi sempre o período Da promessa Quantos séculos A humanidade Aguardou Ansiosa E quantos Quantas expectativas Foram experimentadas Para que o Messias Chegasse Para que aquela promessa Do capítulo 3 Do Gênesis Acontecesse E uma mulher Entrasse nessa Caminhada Para esmagar Definitivamente A cabeça Do mal Do diabo Da serpente Séculos Séculos De história Séculos De profecia Oráculos Muitos Foram Trazidos Para nós Era o tempo Da lei Precisávamos De Moisés Para trazer De Deus As dez Palavras Precisávamos Da aliança Constantemente Renovada Precisávamos De patriarcas Que nos fossem Conduzindo Precisávamos De esperar De preparar De amadurecer A história Para que depois O tempo Da expectativa Passasse a ser O tempo Da realização Que a cronologia Da história Desse lugar Para a graça O cairós Da história De Deus E no meio Disso No ponto Central Disso Está a pessoa De Jesus O filho De Deus Creio De poder dizer Sem medo De errar Que a palavra Mais bonita Do novo Testamento Está no capítulo Três Do evangelho De João Deus amou Tanto a gente Quem enviou Seu filho Para que Todo aquele Que nele crê Seja salvo Três Dezesseis Dezessete Deus amou A gente Sempre E por amor Fez O tempo Amadurecer E Jesus Chegar E Jesus Se transforma É Significa A pedra Angular A pedra Fundamental Aquele Para o qual Todos Se voltam Como se voltaram Os dois discípulos De João Batista No domingo passado Buscando No meio No meio Dessa vinda De Jesus Preparada Desde sempre Veio uma mulher Uma mulher Que foi Arrumada Na história Privilegiada Na história Para poder Fazer Entrar Aquele Que tira O pecado Do mundo Maria Concebida Sem pecado A virgem Imaculada E para que O cairosa Graça Entrasse Necessário Foi Uma Humana Cheia De graça Álva Cheia De graça Aquela Em quem A graça Explode Porque Nela Se resume Está contida Toda a graça Que Deus Derramou Sobre toda A humanidade A palavra Cheia De graça No grego Significa Alguma coisa Que não Comporta Mais nada É plena É absolutamente Densa De graça Para que Para que ela Pudesse Introduzir Na história Aquele Que tira O pecado E por quem Vem a graça Se nós Olharmos Para o final Do prólogo Do quarto Evangelho Vamos encontrar Por Moisés Veio a lei Por ele Vem a graça Passou a lei Chegou a graça Passou a expectativa Chegou a realização Chegou a verdade Do mundo A verdade Da vida Porque nós Fomos criados Para esta Verdade A verdade Da comunhão Com aquele Que nos ama E foi Jesus Quem sendo Acolhido Por Maria Nesta Cena Lucana Jesus Que pode Trazer Para nós A possibilidade De voltarmos A comunhão Ele Que inaugura No mundo O ágape Definitivo O amor Eros O amor Filia O amor Amizade Alcança A plenitude No amor Comunhão No amor Ágape Deus Emmanuel Está no Meio De nós Essa É a verdade Primordial Do Gênesis É o momento Primeiro Da criação Que retorna Nessa Recriação Acontecida Em Jesus Maria Ao ouvir Dizer Que o filho Que dela Nascesse Não era dela Mas vinha de Deus Maria Ao ouvir Que ele Seria Aquele Que tiraria O pecado Ao ouvir Dizer Que o que nela Aconteceria Era por força Do amor Do Espírito Santo De Deus Ela Se diz Escrava Servidora De um projeto De um plano E acolhe O destino Inteiro Da humanidade O sim De Maria Resume Todas as esperanças Todas as expectativas Vence Todos os enganos Todas as fantasias E chega A verdade Fundante Deus É amor E Jesus Pôde dizer Eu sou A verdade De Deus Para nós Por isso Neste tema Maria Acolhe A verdade Revelada Ou anunciada Pelo anjo Gabriel Desperta em nós Filhos dela Seguidores Discípulos seus Buscando com ela Aquele que é a verdade Desperta em nós Alguns sentimentos E eu queria trazer O sentimento Que eu vivi ontem Na liturgia Do terceiro domingo Posso Quando Jesus entra na história Gente De uma forma Tão simples Tão imediata Segundo a descrição Do evangelista Marcos Batiza-se No Jordão É revelado Como filho amado Ali A trindade Inteira Aparece Depois Jesus Vai para o Deserto Se deixa Tentar Faz um Retiro De 40 dias Experimenta Todas as Limitações Da humanidade Que ele Acolheu em si Como filho De Deus E quando João O batizador É preso Ele vai Para A galiléia Quando Jesus Se batizou Deixou Se batizar E a trindade Inteira Apareceu O pai Que fala O filho Que é Declarado Filho E o Espírito Santo Que preside Tudo Nós nos recordamos Do nosso Batismo E no dia Em que nossos Pais Nos levaram A fonte Do batismo E pediram A fé Nós Fomos mergulhados Na vida Da verdade Da trindade E naquele Momento Se inaugurou Em nós A necessidade De uma Relação Pessoal Com a Santíssima Trindade O batizado Que vive A sua Vocação Relaciona-se Pessoalmente Com a trindade Do pai Ele é filho Do filho Ele é membro Do seu corpo Do espírito Ele é templo É lugar Onde Deus Habita E essa relação Só pode ser Experimentada Pessoalmente Começando A nossa Caminhada João Batista Mostra Ali vai o Cordeiro Que tira O pecado Do mundo E Jesus Toma Iniciativa A verdade Se volta Para nós E pergunta O que vocês Buscam E nós Sabemos Que nós Nos definimos Pelas buscas Que alimentamos Nós somos Aquilo Que nós Buscamos Pensem Se não é Quem vai Muito ao shopping Define-se Como consumista Quem vai Muito demais Ao salão Define-se Como vaidoso Ou vaidosa Quem vai Muito demais Aos empreendimentos Usar especulação Define-se Como Dinheirista E por aí Quem vai Muito A igreja Se define Como beato Religioso Não é assim Mas quem Busca Jesus Se define Como cristão Se define Como alguém Que quer Estar Com aquele Que disse Sem mim Vocês não Podem fazer Nada E Jesus Pergunta Até quem vocês procuram Onde moras Venham ver Venham fazer A experiência Venham experimentar No dia a dia Quem sou eu Jesus não se define Por endereço Nem por número De CPF Jesus se define Por conviver Conosco Por estar No meio de nós E aí ontem Nós voltamos A uma coisa Que me parece útil Dizer aqui Nesse tema Voltou para Galiléia Bateu palmas E disse Completou-se O tempo Qual é o tempo Que se completou Acabou O passado Passaram-se As leis Foram vencidas Todas as expectativas Agora Paulo dirá É a plenitude Do tempo Ele dirá em Gálatas Completou-se O tempo E ele estava ali Anunciando o evangelho De Deus Conforme Marcos define O evangelho De Deus E aí Ele faz um convite Convertei-vos E crede No evangelho A conversão Depois do Natal Depois do Mistério da encarnação É absolutamente Diferente Daquela Do antigo testamento Aquela do antes Antes A conversão Era provocada Por uma ameaça Ou vocês mudam Ninivitas Ou a cidade Vai ser destruída A conversão Era resultado De uma ira De Deus Pela infidelidade A aliança A conversão Era fruto De um arrependimento Posterior ao pecado A falta Com Jesus A conversão Não é assim Primeiro O dom Primeiro A graça Primeiro Emmanuel No meio De nós E depois O convite Para que nós Nos apropriamos Dessa verdade A fé É uma Apropriação O movimento Que nós fazemos De nos apropriarmos De alguma coisa Que vale a pena A verdade Da presença De Deus No meio De nós Ele é O Emmanuel Disse Gabriel A Maria Ele é Deus Conosco Então Nossa Senhora Ao dizer Faça-se em mim Segundo a tua Vontade A tua palavra Nossa Senhora Se apropriou Dessa novidade Se apropriou Dessa presença Se apropriou Dessa Plenitude De Deus No meio De nós Essa é a verdade Gente Enquanto nós Não nos apropriarmos Do projeto Que faz o homem Ser mais Ser feliz E ser melhor Que faz O homem Realizar A sua humanidade Em plenitude Não há Humanismo Possível Sem Deus Sem ser cristão Há filosofias Há teorias Mas a realização Plena Do homem Criado por Deus Só Na verdade De Deus Então o convite De Nossa Senhora Nessa noite Para nós É que nós Não demos Aquela Desculpa Hipócrita De Acas Que Acas De uma resposta Hipócrita Demais Ele estava Rei de Judá E o rei da Síria Estava querendo invadir Ele estava Macumunado E Deus Não queria Que isso acontecesse E disse Acas Pede um sinal Eu não vou pedir Não Mentira Ele estava doido Para entregar Israel A Síria Porque os resultados Seriam bons Para ele Ele era um rei Muito ruim Eu não vou tentar Meu Deus Hipocritamente Ele disse A Isaías É o Deus Quem vai te dar o sinal E o sinal Da vitória O sinal Da cuidado Da ternura Da presença De Deus Do zelo De Deus Pela humanidade Não é outro Senão Uma virgem Que dá luz Um filho Uma virgem Que conceberá Uma virgem Que traz Deus Para nós É Deus Entrando Na nossa história Deus se revelando Como nosso irmão Peçamos então Minhas irmãs E meus irmãos Que essa festa Nos ajude A tomar posse Do projeto de Deus A nos apropriarmos Da verdade de Deus Da verdade Dos nossos irmãos É por causa Dessa conversão Dessa apropriação Que nós somos Irmãos e irmãs É isso que nos identifica O nosso DNA Com Cristo Não é biológico Não Mas é De perspectiva É de futuro É de sonho É de realização Do cairose De Deus Em nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Agora vamos ficar de pé E na confiança E na confiança Certeza De que a graça Nos alcançou Pela verdade Do Filho de Deus Apresentemos As nossas preces Roguemos Roguemos a Deus Nosso Pai Por intercessão De Maria Nossa Senhora Da Luz Para que esta Comunidade Cresça sempre Na fé Na esperança E no amor De Deus Rezemos Para que iluminados Pela palavra de Deus Nós também rezamos Hoje Por esses cristãos Que na prática Da sua vida Da sua pastoral Manifestam Um acolhimento Da verdade E do A apropriação Do projeto De Jesus Rezamos Pelo OPA Pela Escalada Pelas oficinas De oração Pela Pascom Por todos Os movimentos Que vitalizam A igreja De Nossa Senhora Da Luz Rezemos ao Senhor Tudo isso Nós pedimos Ao Pai Por Cristo Nosso Senhor Amém Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Da Senhora Da Luz Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Que recebi Da Senhora Da Luz Se eu me inspiro Nela Eu só faço O bem Tô tudo Que tenho E nunca Fico sem Quando eu me inspiro Nela Eu sou bondade De sol Brilho E te ofereço Esse brilho De sol Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Da Senhora Da Senhora Da Luz Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Da Senhora Da Luz Se a simplicidade Dela vem a mim Mesmo se tu entender Eu te digo Sim Quando eu me inspiro Nela Sou simplicidade Só Brilho E te ofereço Esse brilho De sol Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Da Senhora Da Luz Eu te ofereço Todo brilho O brilho Que recebi Da Senhora Da Luz Uva Vira Vinho Trigo Vira Pão É no meu trabalho Que vem a transformação Quando eu me inspiro Quando eu me inspiro Nela Eu sou trabalho O sol Brilho E te ofereço Esse brilho De sol Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Da Senhora Da Luz Eu te ofereço Todo brilho Que recebi Que recebi Da Senhora Da Luz Orai Irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Que é Pai Todo-Poderoso Socorra-nos Pai A humanidade Do vosso Filho Que ao nascer Da Virgem Mãe Não diminuiu Mas consagrou A sua integridade E fazei que ele Apagando os nossos pecados Nos torne agradáveis Nossas Vos torne agradáveis Nossas oferendas Por Cristo Senhor Nosso Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever Nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso E na memória Que fazemos De Maria Sempre Virgem Celebrar os Vossos louvores A sombra Do Espírito Santo Ela concebeu O vosso Filho único Permanecendo Virgem Deu ao mundo A luz eterna Jesus Cristo Senhor Nosso Por Ele Os anjos Cantam Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma só voz Santo Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam sua glória Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Nas alturas Na verdade, Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, Vosso Filho e Senhor Nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Proclamamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Com o nosso Bispo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos, Pai, dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolheu junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, Pai, dos nossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra, toda glória Agora e para sempre Amém A verdade da comunhão do ágape Da presença de Deus em nós Fez com que Ele fosse nosso Pai E foi Jesus, o Senhor Que nos mandou dizer assim Pai, nós nos deixais nos céus Sanjificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso peito Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja E dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor E seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Unidos pelo amor de Cristo Unamos-nos ao irmão Que é Cristo para nós Saudando em nome da paz Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz o ventre da Virgem Maria Que nos trouxe o Filho do Eterno Pai Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou divino Que entrei em minha morada Mas meia o salvo A paz do Senhor Que tira o pecado do mundo Amém. Amém. Entrei em minha moral, mas dissei uma só palavra e minha alma será salva. Amém. 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 O perfume da flor Envolve Seu véu em meu pranto E faz do meu pranto Promessa e espera De um mundo melhor Que vem Como o dia que surge Entre as festas da força Que tenta tapar o sol Que vem Como o dia que surge Entre as festas da força Que tenta tapar o sol Como o dia que surge Como o dia que surge Um dia que surge Um dia que surge Um dia que surge Maria Dulce Maria Dulce Dizer que sim pode ser banal, pode ser natural É sempre aceitar com a alma na mão A luz e a escuridão, a flor e a espada O sonho e a razão Apesar de questionar Apesar da pouca idade Mesmo com a virgindade Sempre pode haver um sim Um sim Que responde a divindade Que se abre a humanidade Pra lhe dar um salvador Um salvador No lugar mais escondido Da mais vasta geografia Que só um anjo pode encontrar No lugar mais escondido Da mais vasta geografia Que só um anjo pode encontrar Foi então que ali Maria Disse sim Disse sim Disse sim Maria Dulce Maria Dulce Maria Dulce Oremos Recebemos Deus O sacramento celeste E alegramos-nos Nesta festa Da mãe Maria Concedem-nos Pois a graça De imitá-la Servindo ao mistério Da nossa redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos assentar Dois minutos e meio De relógio Gente A nossa missa É transmitida Pela internet Eu sempre sugiro Que vocês Comuniquem aos parentes Amigos que moram Em outros lugares Em outras cidades Que podem assistir De qualquer parte Basta passar o endereço Que é NossaSenhoradaLuz.org E qualquer pessoa Pode assistir De qualquer lugar E acompanhar Os nossos dias De novena Pela internet E Mais tarde Amanhã Ou amanhã De manhã Você pode rever A parte que você Mais gostou Da missa também Vai lá No link Na página E coloca a parte Que você mais gostou Uma canção A dança A parte da humilha Do Monsenhor Ademar E você vai rever Tudo de novo Então Hoje nós queremos Agradecer Os grupos Que Organizaram Esta noite Grupo Opa Escalada Pascon E oficinas De oração Muito obrigado Pelos detalhes Pela presença Pela música Que vocês possam Sempre por meio Destes movimentos Por meio Da missão Chegar no coração Das pessoas Amanhã É o nosso quarto dia Nós teremos Os Os organizadores Pastoral familiar Encontro de casais Com Cristo Pastoral da terceira idade E o padre Que virá Nosso convidado É padre Cristóvão Ele é da paróquia Da ressurreição Do senhor Aqui de Ondina Primeira vez Que eu creio Que ele vai Celebrar uma noite Aqui Se eu me lembro bem Padre Cristóvão É o paroco Vai estar aqui Com a gente Amanhã Celebrando conosco Hoje o gesto concreto Foi o café E açúcar Amanhã O nosso gesto concreto É o leite São Nossos Itens Principais Para a nossa creche A creche começa Agora início de fevereiro E já com a dispensa Cheia Graças a generosidade De vocês Muito obrigado Pelo gesto concreto Amanhã Nós temos Temos o leite Anunciem Tragam mais pessoas Convidem Vamos divulgar A nossa novena Vamos participar Eu estava pensando ali Comigo A gente participa De uma celebração Já sai transformado Imagina participar de uma novena A gente sai duplamente Transformado Com as graças de Deus E intercessão de Nossa Senhora Da Luz Nós temos muita luz aqui Nesta igreja Nesta comunidade Porque a mãe Senhora da Luz Ela aponta Jesus Como nosso caminho Também levem para a casa A ficha do Caena Ou preencha logo aqui A sua ficha Devolva Para Para a gente Para a secretaria E você vai receber Em sua casa O boleto Bancário E assim a gente vai Continuar Construindo a nossa Obra A obra do Caena No Nordeste De Amaralina Quero agradecer de coração Mons. Adhemar Pela Pela presença Mais uma vez Na nossa comunidade E a amizade de sempre Tenho sempre Boas recordações E sempre uma boa Imagem De Mons. Adhemar Aqui Desde a minha chegada Nesta paróquia Fico muito feliz De poder Tê-lo aqui Esta noite Vou destacar Apenas Duas coisas Que ele disse Na sua homilia Que me tocou bastante Me tocaram bastante Que quando ele disse No sim de Maria Se resume Todas as esperanças E expectativas Da humanidade No sim de Maria Uma coisa forte E disse Também que É a nossa busca É a busca Que nos define Se buscamos a Cristo Seremos definidos Como cristãos Muito bom Fica esta mensagem Para a gente Para a nossa Noite Para a nossa vida Também O senhor Adhemar Uma salva de palmas Para ele Que veio celebrar Conosco Como nós somos Quatro padres Vamos receber Uma benção Quadrada E esquecendo O presente A nossa camisa Tem o nosso tema Quero que o senhor Leve uma camisa Dessa 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 nossa novena Para que Recorde sempre Da gente E tenha Esta Esse gesto De simplicidade Que a comunidade Faz Para o senhor agora Eu já tinha namorado A camisa Desde que entrei Então Houve o casamento Agora Obrigado gente Eu vi aqui Gente que vai lá E vejo lá Gente que está aqui Então vamos fazer Continuar fazendo Essa Parceria Não é? Essa fraternidade Essa Comunhão Porque lá É filha daqui Assunção nasceu Da luz Vocês não desprezem A filha não Vão lá De vez em quando Viu? O senhor Esteja convosco E a benção De Deus Todo-Poderoso Pai O filho E o Espírito Santo Desça Sobre todos Vós E permaneça Para sempre Amém A nossa esperança Está realizada Na verdade Encarnada No ventre Viginal de Maria Vamos em paz E ele nos acompanhe Graças a Deus Oh Maria Mãe amável Doce Mãe Do bom Jesus Dos anjos És amada Nossa Senhora Da luz Oh Maria Mãe amável Doce Mãe Do bom Jesus Nós te amamos Virgem Santa Nossa Senhora Da luz Vem se o brilho Das estrelas Do teu precioso Fulgor Que fez vela Entre as velas Seres Mãe Do redentor Oh Maria Mãe amável Doce Mãe Do bom Jesus Nós te amamos Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz És o nosso forte auxílio e todo o nosso bem Durante o triste exílio de tozo que a te vem Ó Maria, Mãe amável, doce Mãe do bom Jesus Nós te amamos Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz És grande e soberana, venho de salvação Do teu amor emana, fiel consolação Ó Maria, Mãe amável, doce Mãe do bom Jesus Nós te amamos Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz És grande e spero, se me derralo Do teu amor emana, fiel consolação Ei season menos 2 horas Meu amor emana, fiel consolação Meu amor emana, fiel consolação Ó Maria, Mãe amável, doce Mãe do bom Jesus Meu amor emana, fiel consolação Porque absinou Ó Maria, Mãe do prova Que salva trasrugada Obrigado.